Música Quero ver você não chorar, não olhar pra trás É só olhar em meus olhos, pra ver a felicidade O que era quase impossível, agora é realidade Quando entrei gostei, me apaixonei, enfim comprei o sonho que sonhei Gostoso é comprar na Marabras, lojas Marabras Preço menor, ninguém faz Quero ver o amor vencer, mas se abrô nascer, você é desistido